Olá, eu sou o Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho alguns vídeos falando sobre a percepção mediúnica e como eu a observei ao longo da vida. Por esse motivo, algumas pessoas me mandaram mensagem falando de chip, de um programa norte-americano, que eu não sei. Então eu vou fazer esse vídeo para falar sobre isso. Se tiver realmente alguém que esteja escutando vozes e que está em dúvida quanto à veracidade, como perceber, eu acredito que se for algo sério e real, a pessoa tem que buscar conhecimentos, saber se questionar. Eu sei que é muito difícil quando você está mergulhado em uma certeza, é muito difícil você se questionar. Isso é algo que você tem que fazer ao longo dos anos, criar o hábito, criar em você a capacidade de destruir aquelas certezas que estão lhe fazendo mal. Então, para você que está passando por algum problema, algum tipo de voz que você esteja escutando, se for algo insuportável, que você acha ou tem a incerteza que não vai dar conta, busque ajuda, busque ajuda, porque isso não é feio. Busque ajuda, você está dando... Vários espiritualistas, vários médiuns que eu conheço, tem pessoas que eles conversam, que eles extravasam aquele excesso de energia que está contido dentro deles. Então, eles não estão vibrando apenas a energia deles, eles estão vibrando e captando energia ambiente e energia de outras consciências. Então, é muito importante que você saiba o seu limite. Então, se você está em um limite, você não está dando conta, o primeiro passo é saber, é reconhecer que você chegou em um limite onde você não suporta mais. Então, identificando esse momento, onde você está cheio de certezas e verdades, eu acredito que o ideal é você buscar ajuda, conversar com pessoas, buscar os melhores amigos ou os melhores familiares. O médium tem a capacidade, tem uma sensibilidade energética muito grande, então ele capta as vibrações ambientes, os pensamentos, as vibrações de outras pessoas, isso se transforma em uma voz. Só que ao longo dos anos, essa pessoa passa a lidar de forma natural com isso. Ele consegue viver de uma forma equilibrada lidando com isso. Poderíamos falar de milhares de possibilidades aqui, ficar falando aqui por horas, do que pode estar acontecendo com você. Falando assim, de uma forma à distância, claro, se trata de uma provação que me parece ser aquele tipo de provação que eleva o ser. Se você sair inteiro, depois que você for totalmente desfragmentado, quando você se reconstruir, depois dessa dificuldade, você certamente sairá muito mais forte, como é a depressão, como eu passei por depressão, como a maioria dos espiritualistas que eu conheço passaram por esse momento de escuridão, que foram destruídos, desfragmentados, e aos poucos juntaram seus cacos e se tornaram pessoas cada vez mais fortes. Então, se você não suporta o peso, peça ajuda. Este é o recado do vídeo. Aos brincalhões e aos imbecis que vêm no meu canal para falar bobagem, eu estou banindo todos e vou continuar banindo. Eu respondi a pergunta de uma pessoa que me falou sobre esses programas norte-americanos que estão tentando controlar a mente das pessoas. certamente essa pessoa vai ter que passar pelo período ali de reconstrução e destruição que o universo impõe. Se tratando ou não de uma aprovação, se essa pessoa vai dar conta ou não, cabe a esta pessoa entender o porquê está passando por isso. Então, saiba aproveitar esse momento quando você estiver passando por ele, pois é um momento de destruição e renovação muito necessário. Ok? Grande abraço. Luz da Meia-Noite Espiritualismo e Filosofia discutidos de uma forma bem simples. Música 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 Amém.